Investigadores da Organização das Nações Unidas concluíram que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e algumas autoridades chavistas foram responsáveis por diversos abusos dos direitos humanos, como assassinatos, tortura e até estupro. É, e atrasado, né? O relatório da ONU está atrasado mais ou menos 10 anos, né? Eles levaram uma década para perceber que o regime chavista na Venezuela era uma ditadura sanguinária, porque o Hugo Chávez ascendeu ao poder na virada do século, passou a preparar esse regime com o mesmo truque que o Lula tentou aqui, né? Montando uma Suprema Corte para ser anexo do poder executivo e sancionar tudo que o executivo fizesse, inclusive passar por cima do legislativo, inclusive se perpetuar no poder. Hugo Chávez plantou isso, ele faleceu em 2013, já no comando de uma ditadura sanguinária, desse regime que perpetrava todas essas barbaridades aí que a ONU só está vendo agora, passou o poder para o Maduro. O Maduro, que é um líder mais brutal ainda do que o Hugo Chávez. O Maduro passou a levar esse regime com mão de ferro na cara de todo mundo, quando vários anos depois, né? Vou tentar dizer aqui, precisamente, dois anos atrás, então com o Maduro já mais de cinco anos no poder, a população venezuelana iniciou um êxodo, iniciou uma fuga do país, porque o país estava devastado não só pela violência do regime, como pela destruição econômica. Nós sabemos que faltou tudo na Venezuela, papel higiênico até, né? Ficou famoso isso. E quando os venezuelanos começaram a entrar no Brasil, desesperados, né? Em busca de vida, esses que ficaram calados, se dizem progressistas, né? Que fizeram coro com o Lula. O Lula dizia que a Venezuela era um excesso de democracia. O Lula enterrou dinheiro do contribuinte brasileiro nessa ditadura sanguinária. E ninguém, Vitor, ninguém dessa classe intelectual, intelectualóide, dessa burguesia que se finge progressista, não sei o quê, ninguém jamais se levantou para mostrar os brasileiros que estavam sendo cúmplices desse genocídio. Se vocês estão preocupados aí com o genocídio, né? Falando toda hora aí que tem o genocídio no Brasil, isso é um genocídio de verdade. E aí quando os venezuelanos começaram a tentar entrar no Brasil de maneira desordenada, e na época o presidente Temer tentando organizar, e se não, esse Roraima, por exemplo, seria, e chegou a ser, a miséria total dos que chegam e dos que lá estão, porque não tem nada para ninguém. E aí quando se tentou, quando o Brasil começou a tentar organizar esse fluxo para receber bem e não para transformar em pares os que chegavam, aí esses que passaram uma década calados começaram a dizer que tinham que receber nossos irmãos, que os brasileiros, a elite branca no Brasil era insensível. Esses são os hipócritas, Vitor. Assim, a gente viu, de fato, esse regime chavista fazer o diabo aí nesse período. E junto disso nós vimos figuras de Hollywood, lamentavelmente, artistas que eu respeito como artistas, como Oliver Stone, Sean Penn, grandes artistas. Vai entender, vai fazer uma psicanálise desses caras para entender onde é que eles foram parar. Mas eles foram parar na defesa do chavismo. Hugo Chávez e Lula foram cacifados por personagens como Oliver Stone. E assim foi em relação a várias partes da elite mundial, sancionando. O próprio Papa Francisco jamais teve uma ação clara em relação à barbaridade perpetrada na Venezuela. O discurso do Papa Francisco era assim, não, a oposição precisa se esforçar no diálogo. Que diálogo? Aquilo era um massacre. Mas o Papa Francisco, a gente sabe, né, infelizmente, qual é o viés? O Lula saiu da cadeia e foi lá para o Vaticano. E não foi só receber a bênção do perdão, não. O Lula foi se reunir com o Papa Francisco numa reunião contra a fome. E tirou foto sorrindo com o Papa Francisco. 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 E tirou foto sorrindo com o Papa Francisco.